Olá, amigos! Hoje é Fall Guys em equipe, viu? Então é importante que cada um tenha um bom desempenho para carregar o colega que não está tendo um bom desempenho, ok? Equipe contigo. Oxi! Tá mal estranho na frente. O que ficou do outro lado? Nossa, excluíram o Leo, véi, do jogo. Os caras ficam pulando, véi. Não sabem jogar o Fall Guys. Opa! Tô testando os controles do controle. Do controle? Meu amigo! Começa a ficar em primeiro e segundo, viu, galera? Porque esse amante testando os controles do controle... Cara, assim, eu sou o primeiro até o momento, tá ligado? Exatamente. Eu sou o décimo quinto. Tô no meio da galera. We are big, we are strong, we are fast. We are the grace. Caraca, o vinho tá bem mesmo, hein? Tô indo atrás. Nossa, eu soltei! Nem sabia que eu tava fazendo salve, eu fui pra segundo, eu dei um salto com a neve que me empurrou. É isso, meu amigo, é isso. Mano, eu tô logo atrás com o vinho. Só vamos, João. Vuei. Poxa, tem um ventilador aqui, era, mano? Ganhei! Você foi em primeiro? Fui em primeiro, amigão. Boa, João! Passa a boa, pega o segundo. O vinho pegou o segundo? Segundo! Ai, caí. Meu amigo, tá vendo, né, Alvin? Tá vendo como vai ser esse vídeo, né? Relaxa, relaxa, relaxa. Leo, tem um ventilador, Leo. Pule no ventilador, viu, Leo? Aí, ó, não dá, mano. Isso, mantenha, Leo, mantenha, mantenha, mantenha aí. Meu, o dele tá indo pro lado e pro outro. O que é que tá acontecendo com o Leo? Alguém tá vendo isso aqui? Cara, é impossível isso. Assim, impossível não é, porque a humanidade... Olha, Leo passou. Salta, mano, salta, mano. Tô, bateu na ponta do espinho. Mano, não dá, véi. Meu amigo, elefante bailarino ataca novamente. Elefantarina. Salta agora! Ó! Aêêêêê! O quarto, quarto lugar. Nossa, o que vai passar, pessoal? Que emoção, que emoção. Ah, eu passei, mãe. Nossa, eu fiquei muito tempo ali. O engraçado é que o cara, o dono do jogo tava esperando a Amanda passar pra terminar, tá ligado? A Amanda passou, termina! Termina? Uhum. O cara tem um Fall Guys de pochete. Não, mentira, cadê? Tem um Fall Guys de o quê? De pochete. Ou, eu queria muito ser o Fall Guys do Among Us. Só isso que eu gostaria de dizer. Se você aí tem uma conta de Fall Guys com o Ski do Among Us, entre em contato. Entra em contato. Valores em box. Primeira linha? Primeira linha? Será? Nossa. Nossa, Alvinho! O primeiro lugar... Tem dois, tem três romando na vida da gente! É, véi. Ó, o primeiro lugar aí não vem, tá ligado? Mas a gente vai lutar por uma classificação. Sim, a gente tem um Viking, um Elefante, um Ninja e uma Pomba. Aqui não, um Anão! Um Anão... O elefante caiu, atenção! O elefante caiu! É, Alvinho não quer porque ele é uma Pomba, ele sai voando, né? Sim. Não, peraí, João. Uma Pomba não, tá ligado? O quê? A Pomba? A Pomba, meu amigo. Essa Pomba é grande, hein? Ô, Léo! Ô, Amanda! Sai desse lado, Amanda! Tu tá contra 15 pessoas empurrando um negocinho, Amanda! E aí, véi? Acabei de ver o mundo contra a Amanda. É o Fiskas? É, véi. Cata a Fiskas. Eu joguei equipe, bem bom! Se a Amanda não passa, a gente perde outro em último, mas tudo bem. É verdade. John? I'm going, I'm going. Passamos, eu e Léo! Tamo bem! Passamos! Amanda, tem que passar, tem que passar. Tem que passar, salta! Faz o quê? Ai, peraí! Saltei, fiquei na frente da linha de chegada. Amanda! Amanda! Salta! Acho que dá pra ganhar. Acho que dá. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem, quinto, tamo bem. É. Só tem um porém que poderia acontecer se, tipo, o primeiro e o segundo lugar forem da mesma equipe, tá ligado? É. Tamo bem. Aí, ó. Foi medalha de ouro, né? Igual eu falei. Boa! Vem primeiro? Não, pô. Ficou em quinto. Assim, mó vim pra... Ah, não. Eu fiquei ali... Ah, não! Tinha o Axolote! Olha lá o Axolote caindo! Que Axolote! Que isso, véi? O nome daquilo ali é Caxalote. É sério? Não, véi. Não. Ah, tá. Sim. O quê? Não fica no meio da cor, véi, que eu caio. Caxalote. Vamos lá. Trolha de bolha. Nossa senhora. Não! A trolha de bolha! A trolha de bolha, não! Equipe, é só... Ó, a gente tem que estourar as bolhas. Elas vão ficar indo de um minigame pro outro. A gente tem que ir junto atrás das trolhas de bolha. Se não separa, fica o básico que der, tipo, quando tiver bolha. Só vamos. Olha, e na esquerda tem a gente na direita. Eu vou pra... Vai pra direita, vocês dois! Uuuuuh! Tá, eu vou pra direita na força. Não, foi exceção smart. Nossa, foi totalmente inverso o que eu fiz aqui. Na minha cabeça foi uma coisa e saiu pra outra. Não, relaxa. Gente, só vi três bolhas aí na nossa equipe ainda, tá ligado? Com quatro. Tipo assim, eu estourei três, tá ligado? Cara, eu vi três só de lábio na minha. Não, agora tem dez, tá ligado? Agora nós estamos aí no jogo. Não sei em qual, mas nesse aqui... Doze... Trocou de minigame, trocou de minigame. Trocou, trocou, trocou. Trocou, trocou. Já olha a Rafa, onde tá com a machinha. Ei, eu peguei uma... Não, 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 não. Eu peguei uma... Ventiladorzão, ventiladorzão, ventiladorzão. Vamos, equipe, vamos, equipe. Acho que tem uma dourada aqui, não tem não? Eu peguei uma dourada também. Boa, boa. Tá com o brilho esse minigame aqui. Ah, tô vendo a dourada! Eu não tô vendo, tá onde? Cara, não dá pra pegar, é muito difícil pegar aquele dourado. A dourada tá na frente do minigame. Tem quando você põe um evento específico. Ah, pegaram, pegaram, pegaram. Tem quando você põe um evento específico, pegar a dourada. Tipo, algum empurro do não sei o quê, com algum... É, é muito difícil. Cara, eu não tô conseguindo pegar nada nesse ventilador. Tá, a gente já tá com trinta e tantos. Tem no outro ali já também, nos trampolins, hein? Tô indo. Trampolins, trampolins. E tem dourada. No ventilador. Tô presa, ele me prendeu! Ai, que brilho. Acho que o jogo beneficiou a gente, viu, galera? Calmou. Onde é que tem? Ah, aqui, nos trampolins. Tô indo. Ainda tem no ventilador, hein? Eu tô péssima no ventilador. Cara, só tem mais duas vagas, gente. Falta meio mundo. Gente, só tem mais duas vagas. Só mais duas equipes vão passar. Meu Deus, eu passo de lado e um monte de bolha. Eu tô sendo um fracasso nesse aqui. Eu tô presa nesse ventilador, velho. Tem muita bolha no soquinho, tem muita bolha no soquinho. Tô indo no soquinho, tô indo no soquinho. 50 barra 60, só tem mais uma vaga. Gente, a gente vai ser... Não, não, não. Falta... Ele spawnou agora no negócio do pula-pula. Bora, pula-pula. Vamos! Tô indo. Pega, pega. Eu tô sozinho no do pula-pula. Tô indo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, João. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai, falta mais um. Mais um, mais um! Ai! Mano, você não sabe a sorte que eu tive. Eu tinha acabado de sair de um, tava indo em direção a bolha sozinho. Aí ele spawnou na minha frente. Eu fiquei, nossa. Eu fui o coletas, velho. Bob Esponja foi com inveja de mim. Em último. Nossa, que difícil foi isso aqui, hein? É agora. Quatro equipes, hein? Agora eu acho que você faz sobrevivência, hein? Preparem-se. Para lutas. Não! Não! A corrida, a corrida. Vamos, vamos, vamos. Nossa, velho. Cara, esse aqui é muito co-op, velho. Perdemos. Não, o quê? Calma, pô. Calma, mochê. Fatores humanos. Fatores humanos acontecem. Ó, os dois que ficarem atrás ficam segurando os outros pra atrapalhar. Não, não, não. Todos têm que ganhar. Não, não. Não pode ser isso, não. Não dá certo, não. Não dá certo, não. Dá certo, não. Porque se, por exemplo, dois fiquem... Não é garantir que tem dois pro-players que vão ficar em primeiro e segundo, né? É sim. Tô indo já, filho. Peguei um aqui, no meio. Vamos. Nível dois. Eu não consigo, velho. Cara, nível dois tem uma rampa pronta. Mano, tem... Meu Deus, os romaninhos me empurraram. Tô no último já. Tô no último. Tô no último, família. Vai, vai, vai. Eu não consigo me agarrar, velho. Nas coisas. Segura o mouse. Pau, tem fã na ponta de segurar o mouse. É, eu não tô no mouse. Ah. É shift, é shift. Eu não tô. No teclado. Então, vai pro teclado. Vai. Ai, consegui. O ventralor quase empurrou. Eu vou chegar. Cheguei. Mano, o romaninho me atrapalhou. O zonmaninho tá pegado, mano. O zonmaninho tá pegado. O Léo passou. Cheguei, cheguei. Boa, boa, boa. Amanda, vai com a galera ali. Já tô indo. Calma. Segura e puxa. Fui, 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 fui. Amanda, é tu. Segura. Vai, salta, pulo já. Ui. Ai, terceiro. Tem como, tem como. Depende do cara. A gente classifica. Classifica, classifica. Julián, caia. Caia, perca. Seja patético, Julián. Patético, patético. Não. Patético, não. Julián, não. Caí, não cai. Patético, patético. Não, perdemos. Era o Choro Angel 90. Denuncia a jogador. Gente. Meu Deus. Ô, vou falar aqui. Eu tenho uma certa parte de culpa aí que ficou três romaninhos me empurrando e eu quase fiquei em primeiro. Se eu ficasse em primeiro, velho. A gente perdeu por um ponto. Foi quase, foi quase. Isso mostra que eu tinha capacidade pra ganhar um jogo. Vamos lá, amigos. Fortes malucas. Assim, fácil é uma questão variável. Mas tá tudo bem. Tudo bem. Não tem como a gente perder a primeira fase, velho. Por favor. Zicou. Pronto. Não, isso aqui não tem como, não. Uma coisa é tipo uma fase avançada. Não tem que estar sozinho, velho. Não, não. Uma coisa é uma fase avançada. Outra coisa é uma fase que, pelo amor de Deus, né? Eu sou o sempre é boa e eu jamais perderei. Vai. Vou baixar a porta já. Poxa, eu pulei por cima de um aqui, velho. Ficou um moranguete aqui atrás. Meu amigo, a porta tá na esquerda. Tá na esquerda. São três, na real. Agora deve ser duas portas. Na direita. Agora deve ser uma só. Ah, o piruliton me levou. Oxi. Na cara não, na cara não. Um mirulido. Cara, aquele cara ali é um rei, tá? É, eu também tô achando. Tá acertando todas. É, vai desligar o cara. Acertou a segunda. Eita, o piruliton. Agora uma só. Meio, 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 meio. Todo mundo, o Leo me diga que você... Nossa, todo mundo se espreme. Nossa, eu fui jogado pra trás pelo martelão, velho. Não, o martelão também me joga pra trás. Galera, não, não, não é possível. Eu passei. Pessoal? Eu passei, eu passei também. Bora esse martelo, velho. Ah, não. Ah, não, não. Bila Bilu, não. Bila Bilu, perdemos na primeira fase. Esse que... Isso aí... Parece que zicaram. Meu amigo, primeira fase, velho. Caramba. Por que que eu não perdi na primeira fase? Tem como não, velho. A boca dele se ganha. Não, peraí, 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 peraí. Vocês estão culpando o JV mesmo? Eu? A Amanda tomou 15 marretadas ali e a culpa é do JV. Eu tomei uma, marretada. A Amanda, o apelido da banda virou preguinho de martelo e vocês falam uma coisa aí. Vamos lá, guerreiros, grandes guerreiros. Ó, primeira rodada. Não, não tem como perder na primeira. O Alvinho, o anti-religioso do Zikas. Não tem como perder. É o anti-Zikas. Pode começar o jogo. Valendo, vamos lá. Leo, tá onde? Tá de boa, tá onde? O Alvinho foi jogado pra fora do mapa. Ó, eu não sei, ainda mais foi uma boa ideia entrar nesse duto aí, viu? Eu fui de esquerda e eles. Ok, muito da hora. Não entendi o que aconteceu. Eu fui na direita, só sei isso. Drop, drop, drop. Caia no meio. Meu irmão, é muita informação, véi. Eu só tô seguindo o fluxo. Corra. Cara, a gente tá indo bem nisso aqui, hein? Pô, perdem. Agora, agora... Não, uma até dá. Duas. Eu não tô entendendo nada, véi. Só aperta W aí, ou então é analógico pra ver. Eu não sei se eu tô pisando no chão, se eu tô pisando no teto. Eu voltei, eu acho que eu tô no início do mapa, galera. Aí, ó. Aí, aí não tem nada a ver comigo, tá ligado? É o problema teu, moleque. Mas, quando parece que eu tô indo pro início do mapa, eu tô vendo mais gente. Pra onde eu tô indo, véi? Ah, tem uma gôndola aqui no meio. Oba. Meu amigo, eu tô fazendo a minha vida. Tô com sempre a boa. Ih. Ui! Nossa senhora! Eu fiz uma queda aqui e ninguém consegue fazer essa queda, não. Ah, eu caí numa... E eu que falei que passava, já passei! Ui! Eu errei o time da gôndola, tô muito triste. Passei! Passei, pessoal. Tá comigo, galera, tá comigo. Meu Deus. Léo não passei ainda não também. Passei. Boa! Léo. É quase. Léo, boa, Léo. Oitavo, acho que tá mais seguro. Não sei como perder na primeira! Essa aqui, acho que foi mais tranquila. Mas eu não entendi nada dessa fase, não sei nem onde parei. Eu acho que o final da fase fica no início, era melhor eu ter volado pra trás. Não é não. Galera. Oi. Parabéns aí, a todos envolvidos. Obrigado. Ele tá assistindo o Rei Julian. Mano, tem um cara que tenta passar por cima do cano. Que cano? O amarelo. Oitcane. Oitcane. Mano, o carinho ali rosa com o oclinho. Ai, eu quero muito esse oclinho, véi. Bonito o oclinho. Oclinho vermelho? Puxa, tem igual. Óticas falgais. Contrate agora. Eu me sinto na responsabilidade aqui de corrigir o meu amigo aí, que fez uma associação errada. Cane, na verdade, significa bengala. Cano é pipe. É. Tô amando essa correção. Obrigado. Obrigado, teacher. Vença os obstáculos. Ah, não, mano. Olha isso. Nossa senhora. Acho que eu vou andando por baixo. A gente não tem como perder na primeira, mas na segunda tem. Na segunda tem como. Vou por baixo, viu? Mano, eu vou começar por cima, porque eu preciso gerar conteúdo. É por cima. É claro que é por cima, ué. Não, eu tava dizendo que eu vou por baixo porque eu vou cair, entendeu? A Amanda vai pesar, gente. Calma, mas eu não sei que lado tá girando esse taco, tecobel. Tecobel. Gente, eu e a Amanda estamos indo por baixo. Escolha da equipe, né, de vocês. Opa, eu também. Olha aí. O importante é ter equipe por baixo mesmo. Devagar e sempre, né, galera? Eu tava até bem, tinha passado nos parkour, mas depois eu não passei mais nada. Galera, por baixo é bagunça, viu? Meio a meio. É sacolejo. Ah, eu passei, amor. Oxe, eu andei reto. Eu andei reto e passei, coisa boa. Cuidado, Sapa. Eu estou... Por que aqui não tem burras, mano? Cara, o poder do knockback dessa... Mano, um coco me jogou pro início do jogo. Quem? Um coco. Mano, tem uns tourinhos aqui, velho. O coco tem efeito mesmo, mas foi um coco. Touro. Isso aqui é um touro pra tua, Amanda. Nossa, não. Tu tão horoscopense aí. Isso aqui é um touro. Pra mim é um touro. Entendi, acho. É. Manda bater em mim. Gente, a gente tá em oitavo e oitavo. Opa! Passa. Nossa, eu e Léo. Vai, Léo. E aí? Bora, Léo. Passei. Já também me derrubou, cara. Amigos. Amanda. Botão direito, botão direito. Meu Deus do céu. Eu perdi um par da visão. Calma. Ela vai. Olha como ela vai. Ok, o jogo ajudou. Pra ficarmos em nono. Boa, galera. Perdemos. Olha o cara ali. Eu tô vendo um cara fazendo flexão. Um alepau. Eu também tô vendo. O quê? E com um alepau aqui. Denunciar jogador. Cara, o JV me derrubou, velho. Não, não. Aí é questão de visão. Tu pode ter me derrubado também. E tem um bodyblock meu cair no vão. Não, aí é a culpa do jogador. Mas amigos, parece que eu gostar do vídeo. Ele é perder isso aqui mesmo, porque já tá em nono. Então a derrota chegou mais cedo hoje. Achei que a gente tem capacidade, mas a gente só tem derrota na nossa vida. Valeu, galera. Beijos. E até mais. Tchau. Esse é o time de primeira partida.